Esse é o Capsule e nós vamos falar agora sobre o FedNow, que é o Pix americano que começou a operar lá nos Estados Unidos nessa quinta-feira, dia 20. Ainda é limitado, só alguns bancos aceitam, como foi o Pix aqui no Brasil, começou devagarzinho e coisa e tal. E é impressionante realmente porque é muito parecido com o brasileiro, mas lá eles tiveram uma sacada que o pessoal aqui não teve. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Peter Paquerador em show de rock, Dólar, Paul Hered, Baiba 100 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, é curioso ver esse tipo de coisa. Não é a primeira vez que isso acontece não, tá? Já teve várias ideias que começaram aqui no Brasil e depois o primeiro mundo copiou. Ao contrário, o contrário é mais comum, mas ainda tem muita coisa por aqui também. E o Pix foi uma dessas boas ideias que não tenha dúvida nenhuma. Eu tenho minhas críticas ao Pix, sempre deixei claro. Acho que é um mecanismo que permite um controle do governo muito grande sobre a vida do indivíduo, porque tira o banco, tira o intermediário do meio. O governo tem acesso a todas as suas transações. Você vai no carrinho de pipoca, comprar uma pipoca de R$2 ali, o governo fica sabendo que você mandou dinheiro para o pipoqueiro. Então eu tenho alguns receios de privacidade, mas como eu deixei muito claro no meu primeiro vídeo que eu fiz sobre o Pix, lá em 2019 eu já falava isso. Falei, olha só, isso é ruim, em termos de privacidade é ruim, mas a verdade é a seguinte, vai pegar. E a verdade é essa, pegar pegou no Brasil, todo mundo usa Pix para tudo hoje em dia. E até a quantidade de dinheiro físico em circulação caiu no Brasil, porque as pessoas não sentem mais necessidade de andar com dinheiro, porque às vezes tem aquelas coisas que você quer comprar, uma balinha, uma pipoca, um negócio baratinho. E antigamente, como você não tinha como fazer, pagar com cartão, a pessoa não aceitava, porque o vendedor tem que pagar a taxa do cartão, que é cara, aí para coisas pequenas não valia a pena. Aí o pessoal usava dinheiro ainda. Hoje em dia isso não tem mais sentido, você paga tudo com Pix, é realmente muito rápido, funciona. Então, como eu falei no meu vídeo lá de 2019, olha só, do ponto de vista da privacidade individual, do poder do Estado sobre o indivíduo, é ruim. O Estado ganha muito mais poder sobre o indivíduo, consegue saber onde é que você está gastando o seu dinheiro, tudo isso. Mas, no final do dia, vai ser tão fácil de usar, tão bom de usar, que vai todo mundo adotar e a gente vai ser obrigado a usar. E realmente, isso que eu falei se concretizou. Hoje em dia, se você não tem Pix, meu amigo, você está sendo excluído da economia que no Brasil todo mundo usa Pix para tudo quanto é lado, né? Enfim, funciona bem. Agora, os Estados Unidos, então, correu atrás de fazer a mesma solução, o FedNow. O FedNow é exatamente a mesma coisa que o Pix, ou seja, você tem o Banco Central americano, que é o Fed, coordenando essas transações entre bancos, as formas de pagamento são as mesmas, ou seja, como é que é? Cada banco permite que o usuário cadastre algumas chaves naquele banco, a chave pode ser um número qualquer dele aleatório, pode ser um telefone, pode ser um celular, muito similar ao brasileiro, e essas chaves ficam cadastradas no Banco Central, na verdade, e daí quando a pessoa quer transferir, basta ter a chave de quem vai receber o dinheiro, manda o dinheiro para a pessoa e pronto, tudo é feito instantaneamente. Eles dizem aqui que num primeiro momento, começou a operar agora o sistema, ainda pode ter algum atraso, ainda pode levar algum tempo para o dinheiro cair, coisa e tal, mas a verdade é que isso tende a ser, a melhorar com o tempo, a ideia deles é que funcione exatamente como o PIX funciona aqui no Brasil, que é instantâneo o envio do dinheiro. Isso é uma revolução lá nos Estados Unidos também, porque ao contrário do sistema bancário brasileiro, que acabou fornecendo muitas facilidades de transferir dinheiro de um banco para o outro, lá nos Estados Unidos, como tem muito banco, mas muito banco mesmo, você não tem tanta facilidade assim, tanto que existem as empresas especializadas em transferir dinheiro de um lado para o outro, lá nos Estados Unidos é mais complicado do que aqui no Brasil, é transferir dinheiro. Então o FedNow vai fazer muito mais sucesso por lá por conta disso, porque é algo muito mais necessário, né? Aqui no Brasil a gente já tinha o DOC, já tinha o TED, o TED já era rápido já, coisa de 30 minutos para fazer a transferência e coisa e tal, lá nos Estados Unidos eles não tem isso, tem entre alguns bancos, tem entre alguns, mas não todos e coisa e tal, então tem sempre essa confusão lá, o FedNow a expectativa é que una todos os bancos lá quando estiver plenamente implementado, né? Então eles estão dizendo aqui que justamente a ideia é implementar aos poucos, em bem pouco tempo deve estar funcionando isso daqui, por enquanto ainda não está funcionando no final de semana, aqui no Brasil o PIX funciona a qualquer hora do dia e da noite, embora tenha alguns limites de transação aí à noite, que eu acho um absurdo, mas enfim, então essa é a ideia de usarem isso lá nos Estados Unidos. Então bom, que bom, estão usando isso lá. Agora, qual que foi a sacada que eles tiveram que eu acho que o pessoal do Bacen devia prestar atenção no que eles estão fazendo também, né? O que eles estão dizendo lá é que o FedNow, o PIX deles lá, vai substituir o CBDC, é isso daí, não vai ter um CBDC americano, o FedNow vai fazer o papel do CBDC. E a verdade é que isso aqui para o Brasil também seria basicamente a mesma coisa, né? É o que eu falo para vocês, o pessoal fala sobre o Bitcoin, sobre criptomoedas, sobre blockchain e coisa e tal, mas o valor que existe nessa coisa é justamente o valor de não estar ligado a um banco central, de não estar ligado ao governo. Para o governo fazer isso, não tem nenhum ganho, você não ganha nada, eu até hoje não sei. E eu desconfio que o pessoal no banco central também não saiba direito para que vai servir o real digital no final das contas, porque é aquele negócio, a solução centralizada que é o PIX, que é você manter a sua moeda mesmo, o real e transferir entre conta de real e coisa e tal, pronto, já resolveu todos os problemas, né? Não precisa, para que mais serviria o real digital, né? O Bitcoin, ele é distribuído, tem blockchain, tem um monte de coisa justamente porque ele não tem uma entidade central, ele não tem um órgão central que regula quem tem Bitcoin, quem não tem Bitcoin, está tudo distribuído entre os vários nodos por aí. No caso do Banco Central, ele não precisa se preocupar com isso, ele já é uma organização centralizada, então é a crítica que eu faço também às outras criptomoedas que tem aí no espaço de criptos, né? Que eu faço a seguinte comparação, o pessoal costuma vender uma cripto assim, ah não, porque a cripto tal assim, ela é muito mais rápida, ela tem uma taxa mais barata que o Bitcoin e coisa e tal, aí eu falo, meu amigo, então usa o PIX, pô, o PIX aí transfere imediatamente sem taxa nenhuma e coisa e tal, rapidinho e coisa e tal, ou seja, se você comparar isso daí, você perde em relação à solução centralizada. Blockchain, Bitcoin, a solução criptográfica, ela só tem o valor exatamente de fugir do controle estatal, né? Aí você pode dizer, ah não, mas a minha criptomoeda, o governo não fica sabendo que você transferiu. É, é verdade, mas então é melhor você ir para o Bitcoin direto, que é que te dá a maior proteção do governo. Todas as outras têm menos proteção contra o governo do que o Bitcoin. Então, essa é a situação, né? Bacana essa ideia do FedNow, espero que resolva o mesmo e espero que muito em breve você tenha também a interligação desses sistemas entre países, né? Para a gente poder começar a comprar coisa pelo PIX daqui ou pelo FedNow usando o PIX, né? Coisa e tal, né? Me parece uma coisa absurda ter sistemas iguaizinhos aqui lá nos Estados Unidos e não poder mandar daqui para lá e de lá para cá, né? Muito mais simples no final das contas. E outra coisa também, a Argentina, né? Vocês sabem, o Brasil implementou o PIX na Argentina para facilitar empresas lá da Argentina que queiram receber em real e coisa e tal, queiram receber PIX de brasileiros, né? E acabou que fez muito sucesso lá, o pessoal argentino gostou desse negócio de usar o PIX. E ainda é pequeno porque nem todo mundo lá tem a conta que pode aceitar o PIX e coisa e tal, mas aqueles que tem já está funcionando por lá também, né? Você vê como é que no final a solução tecnológica é que realmente resolve as coisas, né? Agora, a outra grande vantagem do PIX e do FedNow e de outros sistemas similares que tem vários outros países aí em desenvolvimento, é justamente que está ensinando as pessoas a usar Bitcoin, né? Porque o Bitcoin funciona muito do mesmo jeito. Você mandar um númerozão grande que é a sua chave para receber dinheiro ou fazer um QR Code para receber dinheiro, é a mesma coisa. Você aponta o celular, faz o pagamento, igualzinho, igualzinho. Ou seja, está treinando o pessoal para usar Bitcoin. Nesse ponto, eu gosto do PIX. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.